Já clica em gostei no começo do vídeo para você não esquecer que toda vez que deixa para o final, vocês estão com outros vídeos carregados, vocês saem e não clica em gostei. Então aproveita agora, clica em gostei aí, vai. Clicou? Não? Então clica. Já se inscreve no canal aí, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.